Olá pessoal, a Petrobras produziu uma média de 2,776 milhões de barris por dia, BPD, de óleo, gás natural e condensado no primeiro trimestre desse ano, o que representou uma queda de 5,4% em relação ao período anterior. Meu nome é Walter Boniface e este aqui é o canal do Boni. No vídeo de hoje você irá obter informações sobre a queda da produção de petróleo e gás na Petrobras. Então fique até o final deste vídeo e descubra como isso acontece. Peço que aproveite, curta o vídeo, faça comentários e inscreva-se no canal. Se você está chegando agora, junte-se a nós, venha para a família, pois três vezes na semana estaremos sempre aqui com mais informações que irão lhe ajudar nos negócios no mercado de trabalho. A redução foi puxada, segundo a companhia, por paradas de manutenção de plataformas e pelo declínio dos campos maduros na bacia de campos. No pré-sal, a produção de óleo foi 4,1% mais baixa que no último trimestre de 2023, com média de 1,857 milhão de barris por dia. houve uma maior contribuição dos FPSO, do Almirante Barroso e do PC-71, do ramp-up do FPSO Cepetiv e da entrada em produção de dois novos postos de projetos complementares no campo de Tupi, na bacia de Santos. Já no pós-sal, em terra, na verdade o pós-sal não é em terra, o pós-sal é acima da camada de sal. A queda foi de 11,6% em relação ao trimestre anterior, com uma média de 343 mil barris por dia. em comparação ao ano antes, a produção de petróleo e gás da Petrobras aumentou 3,7% no primeiro trimestre de 2024, impulsionado pelos FPSO, Almirante Barroso, do PC-71, Ananel e Anitta Caribal e do Sepetivo, além da entrada em produção de 19 postos de projetos complementares na bacia de Campos de Santos. A entrega de gás nacional no primeiro trimestre caiu 2 milhões de metros cúbicos por dia em relação ao trimestre anterior, por conta de intervenção programada na Rota 1, plataforma de mexilão, realizada ao longo do mês de março, tendo sido compensada com importação de gás da Bolívia e de GNL. Também houve redução de 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia na venda de gás, principalmente em decorrência da menor necessidade de despacho termoelétrico que caiu 28,3%. As vendas de gasolina e diesel no primeiro trimestre caíram 4,9% em relação ao período anterior. Peço que aproveite, curte o vídeo, faça comentários e inscreva-se no canal. Se está chegando agora, como disse há pouco, junto-se à família, junto-se a nós, três vezes por semana, pessoal, em média, a gente está sempre por aqui trazendo mais informações que irão lhe ajudar. A maior queda nessa história toda foi do diesel, 7,6%, influenciada pela sazonalidade do consumo e aumento da mistura obrigatória de biodiesel de 12% para 14% em março de 2024. No caso da gasolina, as vendas caíram 5,2% também pela sazonalidade e pela perda de participação para o etanol hidratado no abastecimento de veículos flex. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com o dedo no nosso Senhor Jesus Cristo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.